Aqui agora na Expo Rondon 2014, oferecimento MCR Móveis Planejados, Altemar Esportes, Marimax Estofados, Horto Colchões Multimarcas, Peregrino Skate Shop, Cressol, Leda Modas, Canhoto Tattoo Estúdio, Paraná Soldas, Oeste Céu, Exastro Estofados. Você que pretende fazer uma tatuagem, colocar um piercing ou até mesmo uma maquiagem definitiva, o momento chegou agora na Expo Rondon 2014. Eu estou aqui no estúdio do Canhoto Tattoo, o Canhoto que trouxe toda uma linha completa para o pessoal vir fazer aqui a sua tatuagem na Expo Rondon. Canhoto, fala um pouquinho do serviço que é oferecido por você de tatuagem, de maquiagem. Explica isso para todo o pessoal que está assistindo. Bom dia, nós estamos aqui na feira, primeiro ano, e vindo trazer um completo material de melhor qualidade, tatuagem com excelentes materiais, piercing também, e sempre inovando. Estamos aí os quatro dias tatuando, colocando piercing, maquiagem definitiva, estamos também com o artesanato, filtro dos sonhos e dos recortes MDF, e trazendo a melhor qualidade para a Rondon, o pessoal de fora que está visitando aí, com segurança e assepsia. Os materiais são individuais, tudo descartável, é utilizar jogado fora, aberto na frente do cliente, jogado fora na frente do cliente, para mostrar a qualidade e a segurança que eu tento passar para todas as pessoas. Essa qualidade e segurança também são reflexos de um profissional certificado, que faz curso e tem todo um ambiente esterilizado, como você já disse. É, o ambiente, tanto aqui, no estande, aqui na Espor Rondon, quanto lá no meu estúdio, todos os materiais são descartáveis, a higiene é hospitalar, eu tenho vários cursos ao longo de cinco anos de tatuagem, né, então assim, até tenho méritos como melhor estúdio da cidade, que eu fico muito ilusongeado, mas eu sempre estou estudando, batalhando para que cada dia eu consiga obter um resultado melhor, né, do que os dias anteriores. E sempre, como eu te disse, focando no meu cliente, com uma qualidade e profissionalismo, né, sem igual. Falando em profissionalismo também, canhoto, você, vem aqui, o pessoal pode trazer um desenho, ou você mesmo faz um desenho, você auxilia... É, o pessoal pode estar trazendo um desenho, a gente vai estar fazendo criação de desenhos exclusivos também, se caso a pessoa queira só trazer, fazer um orçamento, pode fazer um orçamento e realizar o trabalho lá no meu estúdio também. Então assim, vamos estar atendendo o que a gente for, o que o pessoal quiser, né, a gente vai estar dando uma atenção maior aí. Falando em convite para o pessoal que vem à feira, passe aqui na canhoto e com uma tatuagem, mais do que uma. São várias tatuagens, a gente vai estar sorteando em torno de três a cinco tatuagens, né, o sorteio vai ser feito no último dia, dia 27, e todos os trabalhos que forem sorteados vão ser feitos lá no meu estúdio. Muito bem. Canhoto, faça um convite para o pessoal novamente vir à feira, passar aqui, conversar com você, fazer um orçamento, trocar uma ideia para entender e ter uma ideia melhor de como funciona a tatuagem e também para conhecer o estúdio. Então, pessoal, chegando aqui no Espão Rondon, vou dar uma passadinha no nosso estande. Todas as tatuagens que estamos fazendo aqui, a gente pode parcelar no cartão em quatro vezes. O trabalho que a gente está fazendo aí é bem acessível para vocês. E se não, né, tiverem vontade de fazer aqui, visite o nosso estúdio que fica na rua 15 de novembro, 10h16, próximo à Pizza House. Trabalho bem legal que a gente vai estar apresentando para vocês e é isso aí. Muito bem, faça-se você também aqui no Canhoto Tatu, confira, converse com ele e veja tudo que ele pode te oferecer, traga o teu desenho ou ele mesmo cria um desenho para você. É o Aqui Agora na Expo Rondon 2014. Aqui Agora na Expo Rondon 2014. Oferecimento MCR Móveis Planejados Altemar Esportes Marimax Estofados Horto Colchões Multimarcas Peregrino Skate Shop Cressol Leda Modas Canhoto Tatu Estúdio Paraná Soldas West Cell Isastro Estofados